O golfista americano Tiger Woods, que sofreu um grave acidente de carro nesta terça-feira, tem um quadro de saúde estável, mas apresenta ferimentos graves nas duas pernas. Tenia heridas nas duas pernas. O xerife do Condado de Los Angeles, Alex Villanueva, fez uma coletiva para informar do estado de saúde do golfista. Segundo ele, tudo aponta que o Woods viajava em alta velocidade por uma descida, mas a investigação sobre o acidente ainda está em andamento. A frente do carro de Woods ficou completamente destruída, mas graças ao sistema de segurança o acidente não foi fatal. Tiger Woods é um dos golfistas de maior sucesso de todos os tempos, com um recorde de 683 semanas como número um do mundo.